Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo da história da vida, sou o Kai, hoje é um vídeo de FV, filosofia viva, filosofia marginal, meu microfone auxiliar, eu não sei porquê, ele não tá funcionando já faz um tempo, acho que a configuração dele tá meio equivocada, e eu não consigo fazer ele funcionar faz um bom tempo já, faz parte, meio chato, mas ok. Eu acho que aqui ele vai funcionar agora, um, dois, agora tá, é configuração, errei a configuração, por algum motivo ela desconfigurou, mas agora tá configurado, então voltando. Então, o tema da vez de hoje é a transmoralidade divina, de onde eu tirei essa bodega de tema? De onde vem esse tema diferenciado e estranho que se chama transmoralidade divina? Vem numa aula, tá? Tava dando uma aula sobre o princípio do mal e o princípio das facetas, né? Ou como funciona a qualificação daquilo que é plenamente entendido como negativo, mal, propositalmente destrutivo ou propositalmente maligno, né? E a... no meio da conversa, que é bem longa e extensa e é uma aula bem legal que eu dei, assim, por tabela, foi uma aula bem interessante, vem a questão de se Deus é bom ou ruim, né? Se Deus ou uma divindade seria... qualquer divindade, não só Deus cristão. Se a divindade teria características positivas ou negativas no sentido de maldade ou bondade, lembrando do Velho Testamento, né? Velho Testamento como fundamental pra você pensar esse tipo de lógica, né? E o Velho Testamento, Deus é mais... brutal. E a transmoralidade divina é o argumento que eu vou usar agora, que é o argumento onde Deus, ele não pode ser qualificado como moral. Comportamento bom, ruim, qualitativo é um comportamento da criação, da imanência, dos seres vivos, principalmente dos seres humanos. O Criador, ele é imune. Imune. A crítica. Imune a... questionamento. Por que ele é imune a questionamento? Dentre as características do que você entende por divindade, principalmente a cristã, mais comum, Deus Jeová, não sei, né? O clássico. Esse aí é o mais palpável de se imaginar a divindade, quando se fala em divindade. Mas qualquer Deus tem essa transmoralidade interessante. Deus criador, né? Não Deus secundário. Deus hierarquicamente mais alto, né? O topo do topo do topo. Esse tipo de divindade que é transmoral. Aquele que está abaixo, aquele que está a um grau menor, não é tão transmoral assim. Ele pode ser, entre aspas, julgado. Como anjos ou Lúcifer, criações menores. Por que eu quero dizer isso? Entre o debate, o que é mau, o que é bom, tá? Pensando assim, qual a origem da maldade? E dentro dessa origem da maldade, como você consegue caracterizar que a maldade está efetivando se ela é má? Aí tem dois modos de maldade. A maldade inconsciente, a bestial, natural, como se fosse uma parte da natureza intrínseca do ser. E a maldade propositiva, proposital. E o ser exerce ao efetivaratus malignos, efetivaratus corruptos, efetivaratus que ele acha que são a vontade dele, mas uma vontade consciente de destruição. Essa vontade consciente de destruição é uma vontade ativa. E o mal ali, ele é potente e, entre aspas, perfeito. É sincero, pelo menos. A maldade ativa é localizada em entidades demoníacas. Entidades que visam a destruição, visam o mal, a manipulação, o controle. Entidades que não são naturalmente demoníacas. Demônios cristãos mesmo. Demônio como entendido como Satanás e tal. Ou Lúcifer, né? Quando você pega a maldade junto à criação, no caso os humanos, é uma maldade, por vezes, instintiva. O que é a maldade instintiva? É a maldade que está junto à liberdade. O humano é uma besta animal incontrolável. O humano tem desejos e o humano é inconsequente, ele é insano. Ele é torpe, ele é burro, posso dizer assim, né? Não tem conhecimento, não tem empatia, não tem vislumbre da identidade do outro, compaixão pelo outro. E ele age aleatoriamente de acordo com o seu prazer ou de acordo com as suas vontades. E isso gera maldade nas ações. Mas é uma maldade não essencial, não estrutural. É uma maldade imanente, interna. Por assim dizer, imanente, pode ser uma palavra que até funcione, vai. Uma maldade, digamos, da natureza. Essa maldade da natureza, se você for entender a maldade da natureza humana, é a maldade do pecado. O pecado, ele está incutido no sangue da humanidade, na alma da humanidade. Então, essa maldade é o debate. Então, essa maldade, ela surge na nascimento. Só que você pega e olha para um bebê de um ano, ele é mau? Você olha para uma criança de 10 anos, ela é má? Mas, onde nasce a maldade no indivíduo? Nasce aos 12, aos 13, no ato, na intenção, no julgamento, nasce a maldade? Por exemplo, o indivíduo está ali, ele vê um animal inocente, ele mata o animal. E ele também é inocente. Uma criança de 9 anos mata um gato. É um ato de maldade? Essa é a questão. É uma complexidade imensa. Onde nasce o mal? Se ele matou de propósito, é mau? Mas ele pode matar. Se você mata uma galinha para comer, é mau? Se você mata um peixe, é mau? Se você mata um ser e não come, mas apenas mata por esporte, caçando, é ruim? Qual a diferença entre caçar por esporte e caçar para alimentação? É ambíguo, né? Tá, a alimentação tem todo um rito, tem todo um esquema. Então, a maldade já é uma ambiguidade. E aí que tá. Onde está a moralidade na divindade? A divindade mata. A divindade mata o quê? Ela mata, na transitoriedade, a criação. Porque a divindade é o criador. Ela é aquele ponto de fuga. É o primeiro motor. E esse primeiro motor, a metáfora que eu usei é a seguinte. Pensa num oleiro. Oleiro é o cara que faz vaso. Imagina o cara fazendo o vaso dele. Ele fez o vaso dele. Tinha as propriedades ali, totais, né? Ele era onipotente. Fez o vaso. Construiu um vaso lindo. Pega o martelo. Ele também construiu. E quebra o vaso. Tá errado? Tá certo. O vaso é dele. Ele fala que quebrou. Você, como observador, vai julgar ele como mal? Ou como alguém que tem total liberdade de quebrar o que ele construiu? Porque é dele. Entendeu? E você pega e pensa. Deus. Ok. Deus, divindade, intocável, perfeita, onipotente, onipresente, onisciente, entre outras coisas. Características inconcebíveis, inconhecíveis. Assim, não tem nem como intelectualizar as características divinas porque são coisas além do humano, né? Transcendentes. E aí você pega essas características e chega e fala. Olha, beleza. Deus quebrou o vaso. Eu sou observador. Eu posso julgar Deus? Não. Porque pra mim julgar Deus eu tenho que ser o equivalente. E Deus é o Criador. Se ele é meu Criador, eu posso julgar o meu Criador? Não. Eu não posso julgar o meu Criador no sentido divino. Porque ele é o poder sobre toda a existência. Então, ele é intocável no seu comportamento. Ele é intocável no seu modo de agir, no seu modo de decidir. Tudo aquilo que ele faz é inquestionável. E aí tá a parte da transmoralidade. Não é amoralidade, porque não é que seja uma coisa neutra. É uma coisa que é transcendente junto à transcendência divina. Não dá pra você qualificar a moralidade de um ser que te criou. No sentido divino, né? No sentido paterno, mãe e pai. É mais complexo. Porque você é um equivalente e vive em hierarquia neutra. No sentido de divindade criadora do universo, cosmos ou vida. Não tem qualquer paridade. Não tem semelhança. Você é parte e infinitamente inferior. Você é nada. E sendo nada, como é que você julga o que está acima? E além do que está acima, o que criou as regras? Como é que você julga o criador das regras se as regras que ele criou são absolutas, incontestáveis, inquestionáveis e perfeitas? De acordo com um deus mais comum, um monoteísta cristão. Tem inúmeros deuses. A brincadeira que eu fiz na sala foi aí. Pega o deus de outras pessoas, um deus ali do panteão africano, panteão romano, panteão grego, panteão asiático, qualquer um, japonês, chinês, indiano, deuses brasileiros e bota o abrigar. Por quê? Porque quem sobreviver e vencer é aquele que é a transmoralidade. E o que perde é aquele que pode ser julgado pelos humanos. Por que pode ser julgado pelos humanos? Porque ele não é o deus em última instância. Ele não é absoluto. E a criação que ele diz ter criado, ele não é onipotente. Ele perde para o outro deus. Se o deus que vence é entendido como transmoral, aí você também não pode criticar ele. Porque ele está no topo da realidade, no topo da existência. Então ele não é sequer refutado. Não tem como refutar. Ele é o dono da porra toda nessa parte. Então a transmoralidade divina é a natureza divina em ser literalmente perfeito e indescritível e inconcebível. Você não consegue conceber porque você é criação à divindade. Você nunca vai chegar na imagem, no reflexo, na proximidade. Você está infinitamente distante da divindade. E a transmoralidade é algo inalcançável para você. Você não pode julgar a positividade, a negatividade, a maldade ou a bondade de algo além de tudo. Simples assim. Você não pode dizer que é bom porque é ruim. Você não pode dizer que o que ele fez é bom ou ruim. Você não pode dizer que está escrito errado ou certo. Você não pode dizer que é certo ou errado. porque ele define, através da sua ação incontestável, incontestável, não tem como contestar, o que é o certo e o errado, o que é o adequado. E o certo e o errado é simplesmente a natureza. E a natureza é simplesmente a imposição. É a criação. A criação funciona do jeito que tem que funcionar. Então você pode criticar a criação? Você pode criticar os semelhantes? Tem moralidade dentro dos semelhantes? Como, por exemplo, entre pares? Entre iguais? Entre seres humanos? Sim. Por que que tem? Porque você está em mesmo nível hierárquico. Mesmo nível hierárquico significa diplomacia. Diplomacia significa positividade e negatividade, incluindo maldades e bondades. Então, entre humanos, se o cara falar e matar a galinha e não comer a galinha, você pode jogar que é errado. Errado por causa da circunstância convencional de senso comum da coletividade junto à interação com a natureza. E a natureza não é superior. Ela é equivalente e ela é contexto. Deus não é contexto. Natureza é contexto. Criação é contexto. Você está no contexto. O contexto é o mundo. O contexto é o que foi criado por Deus. Então, nesse sentido, não tem como se alcançar algo que criou. Você só alcança a criação. E a criação nunca está no plano divino. E a criação nunca consegue julgar o que está além. E a transmoralidade é você nunca saber se Deus é bom, ruim, melhor, pior. Não sabe. Você não consegue conceber a imagem e os valores. Os valores divinos são valores inconcebíveis e inalcançáveis para seres humanos. Então, você não pode julgar o Velho Testamento ou o Novo Testamento com o viés humano. Porque aquilo é humanizar uma coisa que não é humana. É criar um ídolo, uma espécie de imagem, reflexo de algo que você não consegue enxergar. E criar reflexo é pecado. Já é pecado na religião cristal e tal. Você não consegue e não deveria criar ídolos, criar imagens, criar... E além de criar, você não deveria submeter a ídolos. Não deveria reverenciá-los. Cultuá-los. Não jamais cultui. Algo que tende a ter uma imagem e representação de uma divindade, porque ela não representa nem a imagem da divindade. Então, jamais cultui. Porque é um falso culto, é um pecado, é uma heresia. Então, esse é o ponto. A transmoralidade divina é que você, indivíduo, jamais pode dizer o que ele disse que você deve dizer. Você só segue as leis que ele disse. E as leis que ele disse são a existência. E a existência pode ser entendida na religião cristal como os mandamentos. Não sei, depende se é complicado, porque os mandamentos são lidos por homens, interpretados por homens. E não tem como homens interpretarem a palavra divina, mesmo que a palavra divina seja dita como divina. Porque a palavra divina não pode ser compreendida pelo humano. Porque ela é transcendente. É existente. Ela não existe no mundo da criação. Então, se você pega um profeta, um padre, um representante, ele não pode representar a Deus. Ele não pode representar a palavra divina, porque representar a palavra divina é heresia. Ele não pode ouvir a palavra divina, porque ouvir a palavra divina é estar em contato com algo que ele não pode alcançar. Então, como é que Deus se comunica com a realidade? Não. É ela em si mesma, né? É sentido. Claro que, levando do ponto de vista, que Deus existe. Levando do ponto de vista, eu falei, briga com... faz ali, pega o pantão de Deus e faz eles se matarem. Aí é uma brincadeira, mas... É... Para ver quem ganha. Mas, de todo modo, pega a transmoralidade ali, no sentido de ser cristão, eu sou agnóstico, mas... Se não é o ponto... Eu também, tudo faz. Até o agnóstico eu não ligo. Mas não sou fiel nem nada, devoto nem nada. E pega isso, esse respeito, tem que ter um respeito pela divindade, e você entende que tudo aquilo que é criação é muito menor, infinitamente menor. Para você ser o equivalente a ouvir a palavra, estar mais próximo, é... É... No mínimo, no mínimo, heresia. Porque se caso você conseguir interagir de igual para igual, você é Deus também. E aí, tudo bem, você é Deus também, você está iluminado, você é parte dele. Daí, você faz toda uma retórica ali para dizer que você está em contato, e esse contato é um contato verdadeiro, e não é um falso... Um falso... Uma falsa crença. Uma falsa... Um vínculo, é... Digamos, pecador, né? Por assim dizer. Um vínculo equivocado. Mas é um vínculo verdadeiro. Se você for o igual. Mas para você ser o igual, você vai ter que ser o quê? Conscientemente... Equivalente. Como é que você é equivalente ao Criador? Onde você é equivalente ao Criador? Se você for equivalente ao Criador, você vai poder julgar ele igual você julga o seu sobrinho, seu primo, seu pai, sua mãe, seu semelhante. Então vai existir maldade e bondade. Vai existir melhor e pior. Vai existir atos ruins e atos não bons. Atos bons e atos ruins. E nesse ponto, a transmoralidade não é nada de trans. É moralidade. E nesse ponto, a moralidade é... O convenção, o senso comum. E nesse ponto, a divindade não é mais divina. E o Criador não é mais Criador. E você se autocriou no universo. Ou pelo menos é autônomo, é autosuficiente para dizer que você tem a equivalência ao Criador. O que é heresia também. No sentido cristal, pelo menos. O que é interessante. Então você jamais, jamais, de acordo com o que eu elaborei aqui nesses minutos, consegue entender não porque você não pode, mas porque está além da sua capacidade e da existência. Você jamais vai entender as ações e qualificá-las. Porque qualificá-las é... É impossível. Qualificá-las ações divinas. Então a transmoralidade é a natureza divina inqualificável e eterna e inconcebível. A criação não concebe qualquer coisa da criação. Aí você pode ficar lá fazendo várias metáforas, várias mitologias, falar de anjos, falar de, sei lá, Jesus, falar de mártires e de sábios e de profetas e vai dar na mesma. Porque você está sendo herége. É uma interpretação distorcida que te aproxima do algo que não pode se aproximar. Você só pode se aproximar dele quando você fizer parte do sangue dele. Como se fosse uma célula extremamente inconsciente e inerte pertencendo ao ciclo natural, ao ciclo da existência. Que é ser parte da... de maneira estoica, parte da natureza. Você faz parte da natureza, a natureza é o que é e ponto final. E você exerce a sua vida na natureza e você vai ser... direcionado para onde ele bem entender. Você pode ser direcionado para um pecado, para o inferno, para o céu, para o limbo, para onde ele quiser direcionar você e você só obedece. Você só obedece porque simplesmente você não tem... você é impotente e incapaz e não tem questionamento. Você obedece. Está à mercê de qualquer tipo de desígnio. Isso é o poder absoluto e é o poder que não dá para filosoficamente, intelectualmente, emocionalmente, em fé, alcançar. E todo filósofo que tentar alcançar isso vai estar atirando contra o invisível e contra o intocável. E as qualidades divinas são intocáveis. A existência divina é intocável e a compreensão da divindade é intocável. E todo mundo que tenta fazer isso acaba tendo que ser um humano, demasiado humano e um pecador, entre aspas, ou pelo menos um alucinado. Alguém que nunca alcança o que deveria ou queria ou ambicionaria alcançar. Então, a lógica é essa. Essa foi a transmoralidade divina. É um debate que eu tive em aula e eu achei interessantíssimo porque debate muito o contexto de onde surge o mal, o que é o mal e pensando isso junto a qualificação desse mal em um ser que não pode ser qualificado. E onde está o mal? O mal está nas regras arbitrárias de relações transitórias no mundo. Relações transitórias qualificadas por motivos talvez aleatórios e por vezes anacrônicos. Motivos infundados. Então, matar uma pessoa é mal ou não é? Não sei. Matar por prazer? Matar pra comer? Ou fazer outras coisas na vida? Liberdades diversas como o livre-arbítrio? É mal ou não é? Você pode dizer o que você quiser. Você vai disputar. Disputar com quem? Com os semelhantes. E a disputa? É uma disputa na criação. E a disputa não é uma disputa verdadeira que encontra e se ilumina e descobre a resposta. Porque a resposta não é possível de ser alcançada. A resposta está no transcendente. na transmoralidade e não se encontra a resposta no mundo imanente. No mundo da criação. E aí você se pergunta os demônios são maus por causa que eles agem propositalmente pra destruir? Depende. Porque homens também podem fazer isso. E podem também fazer por natureza. Será que demônios têm a natureza de exercerem o seu DNA que é o DNA da transformação de acordo com as regras que eles seguem? E as regras eles são simplesmente serem eles mesmos? E onde está a maldade de ser você mesmo? Onde está a maldade de uma aranha? Onde está a maldade de uma pedra? Onde está a maldade de um humano? Ele é ele mesmo? E aí complica. Você pode estabelecê-la pra conceito mas você não pode estabelecê-la como moralidade absoluta. Porque moralidade absoluta nesse caso é inalcançável. Então o seu controle e o seu poder ao exercer uma moralidade absoluta sobre o mundo como a verdade como uma coisa certa e inequivocamente certa se torna equivalente a Deus. E se você é moralmente correto você é Deus. Se você é moralmente e diz que o outro é errado ou que tal comportamento é de tal jeito e ponto final você é equivalente a Deus. Só. E não está errado ser equivalente a Deus nesse sentido. No sentido de criação sim você está sendo um pecador. Um herege. Mas no sentido da sociedade essa equivalência é uma equivalência de gerência é uma espécie de regulador das relações sociais ou das relações no mundo. esse regulador ele no plano divino ele não é correto mas no plano da natureza específica da sociedade ele é potente ele é possível essa possibilidade é a materialização do imaterializável a materialização do inconcebível e o inconcebível é a moralidade que a moralidade não pode ser como significado e como plenitude feita por algo imperfeito falho e mundano porque o mundo não pode criar moralidade por si mesmo e é por isso que a gente depende das escrituras e as escrituras não são confiáveis ou se forem confiáveis a gente tem que seguir elas ipsis literis e ponto final e como é que se segue uma coisa ipsis literis a gente tem que interpretar que a interpretação é a distorção e a distorção é vieses confusos caóticos que não dão em lugar nenhum e aí você nunca vai saber se você está fazendo certo ou errado se você vai descobrir isso quem sabe nunca não sabemos mas é complexo mas é isso pessoas esse foi o vídeo da transmoralidade divina e obrigado pelo ouvir e até a próxima falou